Quero que vocês gostem de seguir a aniversária da princesa aí, vamos comer mais, tá bom? Deixa o seu corpo mesmo, fica fechando, ela tem chave bonita, tem cheiro de amor Quero provar seu beijo e sentir seu amor, não dá mais pra segurar Esse desejo em mim, a ela foi liberada Quando o amor é de dentro da forma, a gente vem e a seguir A gente ama-se nova e não tá nem pra isso Quando o amor é de dentro da forma, a gente vem e a seguir A gente ama-se nova e não tá nem pra isso A ela foi liberada, não dá mais pra segurar A ela foi liberada, não dá mais pra segurar Ela arrepia meu corpo, a glória vai vir Eu ando a memória, eu desculpe De abrir as portas pra ela de emoção Deixa o seu corpo, eu descobri a mochão Ela tem chave bonita, tem cheiro de amor Quero provar seu beijo e sentir seu amor, não dá mais pra segurar Esse desejo em mim, a ela foi liberada Quando o amor é de dentro da forma, a gente vem e a seguir A gente ama-se nova e não tá nem pra isso Quando o amor é de dentro da forma, a gente vem e a seguir A gente ama-se nova e não tá nem pra isso A ela foi liberada, não dá mais pra segurar A gente ama-se nova e não tá nem pra segurar A gente ama-se nova e não tá nem pra segurar Você é um programa legal E o dia de semana, o dia que tá, que tá Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Que tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom O jeito que você me olha, você me fazia Eu fico louco por você E esse amor de dovinha Olheu sair por aí Pois é, o programa legal Que todos representam a sua vida Que bom, que bom Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom E esse amor de dovinha Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom Que bom, que bom Que bom, que bom E esse amor de dovinha E esse amor de dovinha Bebou que bom Perdi essa peça Que pedaçada Que não me entende Sabia mais Quase como perigo em paz, a maçã de uma pena Deixei com a boca, foi aquela pequena E depois de tudo, a minha flor